E uma verdadeira surpresa para os aposentados, pensionistas e todas as pessoas que têm empréstimos consignados. Já pensou você ter a oportunidade de ficar sem pagar o seu empréstimo consignado durante 120 dias. Quatro meses, um respiro, uma folga financeira para o seu bolso, para suas finanças. Então com certeza vai valer a pena você assistir esse vídeo até o final para entender que novidade é essa. Uma verdadeira surpresa que eu quero trazer para vocês aqui que ninguém falou ainda no YouTube da medida provisória número 1106 que trouxe os empréstimos consignados. Então já segura nesse vídeo aí e você vai entender essa novidade que é muito boa, principalmente se você tiver empréstimo consignado e ainda mais ficar sem pagar durante todo esse tempo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Então se você gosta de informações que nem essa, que vão fazer você ganhar mais dinheiro através das informações, se vale a pena, se você gostou disso, de você realmente não perder dinheiro mais por falta de informação. Se inscreve aqui nesse canal, apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você vai saber de notícias que nem essa. E aqui nesse canal eu trago para você notícias diretas do INSS, também as notícias do Congresso Nacional, para você estar sempre muito bem atualizado e muito bem atualizado e você sabe o quanto vale isso nos dias de hoje. Nós estamos falando hoje da medida provisória número 1106. Ela trouxe para os aposentados, pensionistas do INSS e também os beneficiários do BPC Luas 5% a mais de crédito consignado. Para alguns foi uma medida muito boa, para outros encararam como se fosse um endividamento. Você achou boa essa medida provisória? Coloca a sua opinião se para você foi bom ter saído essa medida que liberou mais empréstimos consignados. Eu quero ver a sua opinião. E dentro desse contexto, que muita gente ficou feliz e pôde pegar o dinheiro, muitas pessoas igual tiveram problemas aí com o empréstimo consignado. Muitas pessoas igual que tiveram que pegar esse novo empréstimo consignado, ficaram endividadas. Mesmo assim que já tinham além do empréstimo consignado, tinham o crédito pessoal e outras linhas. Então, sobra pouco dinheiro do salário. E é justamente nesse contexto que eu quero ensinar para você e mostrar aqui uma novidade que está dentro dessa medida provisória, que poucas pessoas observaram. E claro que você vai ficar muito feliz. Eu quero atualizar vocês. E trata-se de uma emenda do deputado Ricardo Silva. E o que significa isso? Claro que se você tiver interesse em ficar sem pagar durante 4 meses do seu empréstimo, você vai gostar muito bem. E eu quero explicar aqui. Dentro da medida provisória número 1106, foram colocadas várias emendas. E em destaque aqui, eu quero colocar uma delas, que é do Ricardo Silva, a emenda de número 17. O que diz nessa emenda? E você vai entender como é uma notícia muito boa. Ele diz assim, acrescenta-se onde couber artigos à medida provisória número 1106 para estabelecer a suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações de crédito consignado pelo prazo de 120 dias. É bom para você ficar 4 meses sem pagar. Eu vou explicar aqui quem tem direito e como vai funcionar isso daqui para frente, porque com certeza é um respiro. É uma folga financeira para o seu bolso. E diz assim, ficam temporariamente suspensos pelo prazo de 120 dias, os descontos e pagamentos dos valores referentes aos empréstimos consignados, nos salários, subsídios e vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas do regime geral da previdência social, ou seja, do INSS, dos servidores públicos ativos e inativos municipais, estaduais e federais e respectivos pensionistas aos militares ativos e inativos e respectivos pensionistas. Gente, olha o que diz aqui no final. Parágrafo único. As medidas, ou seja, as parcelas dos empréstimos consignados que deixarem de ser descontadas e pagas nesse período serão incluídas ao final do contrato em igual número de meses, sendo que sobre as mesmas não incidirá cobrança de multas taxas, juros ou quaisquer encargos empréstimos referentes às prestações suspensas, gente. Olha o que significa isso. Eu já vou explicar para você, mas a justificativa é disso e você concorda com isso, gente. Olha só. Essa emenda objetiva, estabelecer a suspensão dos pagamentos das obrigações de empréstimos consignados ou crédito consignado temporariamente, pelo prazo de 120 dias ou 4 meses em razão da pandemia do Covid-19. Trata-se de uma medida emergencial e de caráter limitado, destinada a amenizar o peso das parcelas desse empréstimo nos orçamentos das famílias, possibilitando a utilização de recursos em despesa de maior essencialidade, válida unicamente durante os períodos excepcionalíssimos de emergência de saúde e de crises sanitárias. Agora, gente, olha o que ele diz aqui. O Senado Federal, de modo salutar, já se mobilizou em sentido semelhante ao apresentado projeto de lei 1328 de 2020, que suspende temporariamente apenas os pagamentos das prestações das operações de crédito consignado. Agora, gente, o que significa isso, gente? Alguns bancos, por iniciativa própria, já anunciaram medidas para estender por até 90 dias os prazos de empréstimos e financiamentos. Mas o crédito consignado desconta as parcelas da dívida diretamente no contra-cheque do trabalhador ou do aposentado e do pensionista. Inexplicavelmente, ficou de fora dessa série de medidas adotadas durante a pandemia. Ou seja, o aposentado e o pensionista não teve um benefício diretamente, nem os servidores e os militares. E o que significa isso? Dentro dessa emenda diz que o seu empréstimo consignado pode ficar suspenso durante 120 dias e essas parcelas que você vai poder parar de pagar vão passar lá para o final do seu contrato. Você acha bom isso? Coloca a sua opinião se você concorda com isso. Essa emenda de número 17 do Ricardo Silva, ela está dentro da medida provisória número 1106. Para valer isso, para ficar valendo essa suspensão dos empréstimos consignados, então o que tem que acontecer? Quando votar essa medida provisória que tem data final. Até o dia 17 do sete é a data máxima. 17 de julho é a data final para ser votada essa emenda. Se for votada essa emenda e for aprovada, já se prepara para o seu bolso dar um respiro de 120 dias. Eu gostei muito, aprovo muito essa medida porque eu sei que muitas pessoas vão ficar felizes porque o seu salário vai vir cheio durante quatro meses. Você acha bom ou você acha muito bom isso? Coloca a sua opinião e compartilha esse vídeo para mais pessoas saber e apoiar essa emenda de suspender todos os seus empréstimos consignados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí